Quando a Clarice publicou o primeiro romance dela, em 1944, foi quando ela lançou O Perto do Coração Selvagem, houve três importantes críticos literários que fizeram, já nesse mesmo ano, três ensaios sobre esse livro da Clarice. O Sérgio Millier, o Antônio Cândido e o Álvaro Lins. Bem, cada um deles reconheceu muito claramente que a Clarice trazia uma novidade para a literatura brasileira. E cada um também acrescentou outras manifestações. O Álvaro Lins foi quem destacou o fato de que aquilo que a Clarice fazia no livro não era uma novidade absoluta, porque já tinha sido feito na Europa por Joyce e por Virginia Woolf. E o Álvaro Lins enfatizava, sobretudo, a proximidade da Clarice com a Virginia Woolf. A Clarice, num primeiro momento, pelo menos, não gostou muito dessa aproximação, provavelmente porque ela imaginou que aquilo seria um modo de não se perceber a originalidade da obra dela. Porque, se por um lado ela usa, de fato, técnicas, sobretudo a técnica do monólogo interior, que já estava sendo usada na Europa, de fato, pelo Joyce, pela Virginia Woolf e outros, a técnica em si não determina a originalidade de uma obra. Não é porque uma técnica é usada por um artista que ele necessariamente é igual ao artista, a outro artista que utilizou a mesma técnica. Há alguns pontos de contato, de fato, entre a obra da Virginia e a obra da Clarice, mas bastou para a crítica ter uma visão maior de conjunto da obra da Clarice, mesmo antes dela morrer, para se perceber que ela não é absolutamente a Virginia Woolf. Aliás, há muitas diferenças, inclusive, entre uma escritora e outra. Para além de eventuais semelhanças. Então, eu acho que a gente falar em... A Clarice é a nossa, Virginia Woolf, cria-se uma certa relação, mesmo que não se queira, cria-se uma certa relação de subalternidade que eu penso que não é o caso de se estabelecer, sobretudo em se tratando de uma escritora como a Clarice Lispector, que, sem dúvida, a cada dia que passa, vai deixando cada vez mais claro o quanto a obra dela é original, o quanto ela merece ser vista pela sua própria contribuição, independentemente do fato de ela ter, eventualmente, pontos de contato com este ou aquele escritor. o quanto ela se Marta quer dizer,